Música Maquejada tá rolando, os paredes não vai tocando As novinhas tão descendo e os caba tão tudo olhando Desce do cavalo, vem curtir o paredão Com sua botina de couro, com a caneta na mão Já planta na cabeça e as novinhas tão no chão Desce do cavalo, vem curtir o paredão Desce do cavalo, vem curtir o paredão Desce do cavalo, vem curtir o paredão Música Maquejada tá rolando, os paredão vai tocando As novinhas tão descendo e os caba tão tudo olhando Desce do cavalo, vem curtir o paredão Com sua botina de couro, com a caneta na mão Já planta na cabeça e as novinhas tão no chão Desce do cavalo, vem curtir o paredão 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 Legenda Adriana Zanotto